Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal da V Dias Imóveis, estamos aqui no Jardins de Roma, na vista que nós temos aqui da cidade, no alto. Vamos apresentar esse belíssimo imóvel para vocês, está aqui em um terreno de 300 metros quadrados, quatro vagas de garagem, 188 de área construída, duas vagas cobertas, duas descobertas, fachada bonita, imponente, finalzinho de tarde, aqui nós conseguimos fazer o sol baixando e esta beleza de casa. Vamos lá, vamos conhecê-la. Nós vamos fazer a entrada pela lateral, essa porta aqui eu não peguei a chave. Nós vamos conhecê-la, começar a conhecê-la pela lavanderia, lavanderia coberta, fechada, fechada, com armários, todo acabamento de primeira, bem espaçosa aqui, nossa lavanderia, olha que área toda isolada do gourmet. Vamos passar rápido aqui no gourmet, porque nós vamos mostrá-lo mais um finalzinho aqui, que eu venho pelo acesso da terceira suíte. Esse é um banheiro que atende o gourmet, com uma barabóia aqui, dá uma iluminação bem legal. A churrasquina já tem esses armários aqui, tudo pronto, é uma bancada. Olha o tamanho do seu lazer. Churrasqueira, piscina, piscina com cascata, uma área bem, uma área livre bem grande, disponível. Vamos lá, vamos conhecer a casa. Entramos, cozinha completa com armários, já toda pronta. Aqui encaixa cooktop, forno, geladeira, tem um ponto de água também. Bastante armários no balcão, parte espelhada. Balcãozinho para o lado das salas. Pé direito alto, sala de estar, de jantar, toda a preparação para ar condicionado e todos os cômodos. pode ser que o erre alguma informação, mas vai estar toda a descrição do imóvel, vai estar aqui no vídeo. no vídeo. Nós temos aqui um lavabo, também com uma clara boia, iluminando, clareando bem, deixando um ambiente bem clean. toda a casa é esse ambiente bem clean. Vocês podem ver aqui, fica bem marcante. Os armários amadeirados na cozinha, aquele azul, cinza azulado. todo ele bem clean, cores claras das portas. Vamos lá, vamos conhecer os dormitórios. São três suítes, primeira suíte, banheiro já com armários. O quarto também já com armários. Os três suítes já tem armários prontos. Toda a estrutura do ar, como eu falei. Preparação para aquecimento, já está todo pronto. Esse vão aqui, você pode fazer tanto um roupeiro, quanto uma escrivaninha, alguns armários em cima. Você pode aproveitar de diversas formas esse vão que fica aqui no corredor. Aqui nós acessamos o segundo dormitório. Também com os armários. Vista para a piscina. Os três dormitórios têm a saída para a piscina. E aqui, banheiro do segundo dormitório. Também são quartos espelhados. Bem parecidos. E essa é a sua suíte master. Suíte master é um tamanho ótimo. Deixa eu encostar só o vidro aqui para diminuir o barulho da cascata. Você pode pôr o seu painel aqui. A cama pode ser dali para cá ou de cá. Dá para você brincar bastante aqui, porque o quarto é bem espaçoso. Olha aqui. Suíte. Bem ampla. E aqui, o closet da sua esposa. É lógico, né? Ela vai usar 90% dele, mas você vai ter uma partezinha nele. E elas merecem. Banheiro da suíte. O lixo. Branco prime. Todas as pedras dos banheiros do branco prime. Já estão com os espelhos. Com os boxes também já colocados. E armários dos banheiros dos dormitórios. Isso aí. Aqui nós vamos sair agora para o gourmet. Vamos olhar ele de frente. Vamos conhecer um pouco mais. Aqui tem um ponto para se colocar um chuveirão. Uma ducha. E essa é a vista do outro extremo do seu gourmet. Então aqui a suíte master. Os dois dormitórios. O banheirinho ali. E a sua cozinha está lá. Já com o jardinzinho pronto aqui no final. Olha que espaço que tem aqui. Que área. 300 metros de terreno. Com 188 de área construída. Fica essa beleza toda. Toda essa estrutura. Essa é a vista do seu gourmet. Para você curtir com a família. Com os amigos. Está todo prontinho. Todo com armários. Esse belíssimo imóvel está disponível para venda. Na VDias Imóveis. Nós vamos deixar como eu disse já. Todo o descritivo dele aqui no vídeo. Não se esqueça de seguir o nosso canal. Curtir esse vídeo. Seguir as outras redes sociais da VDias. VDias Imóveis.com Estamos no Facebook. Instagram. TikTok. Todas as redes. E o nosso site também. Tem diversos imóveis lá para vocês. Muito obrigado pela companhia. E até mais. Valeu.